Quanto custa um pedaço de carne no seu prato? Se você respondeu o valor da conta do restaurante, errou feio. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, para produzir um quilo de carne, são gastos cerca de 15 mil litros de água. A criação de gado também é a grande vilã do desmatamento da floresta amazônica, conta a socióloga Marli Winkler, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Hoje o principal fator de destruição da nossa floresta é a criação de bovinos e a implantação de soja. Soja para quem? Soja para gerar ração para os animais também. Até o aquecimento global é agravado pela indústria pecuária, reforça o secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. A indústria da produção intensiva de carne é responsável por 17 a 18% dos gases de efeito estufa produzidos pelos homens. É praticamente equivalente aos gases de efeito estufa produzidos pelo transporte, pelo uso do petróleo. Isso é uma coisa absurda que ninguém sabe, então é preciso divulgar essas questões. Sem contar o custo comprovado para a saúde humana, diz Eduardo Jorge, que também é médico. O próprio Ministério da Saúde mostra, o brasileiro precisa equilibrar quantidade e qualidade. Come muito sal, muito açúcar, muita fritura, muita gordura e o dobro da carne, na média, do que deveria comer. E ao mesmo tempo come 30% da verdura, dos cereais e dos legumes e das frutas que deveria comer. As principais doenças que levam a óbito nas nossas sociedades ocidentais estão ligadas à alimentação. Do tipo cardiopatia, cânceres... Cardiopatia, cânceres, vários cânceres, diabetes, que é uma doença penosa e bastante comum na população, colesterol. Estes são argumentos que sustentam a campanha Segunda Sem Carne, lançada em São Paulo pela Sociedade Vegetariana Brasileira, com o apoio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. A ideia do movimento, que já ocorre nos Estados Unidos, na Bélgica e na Inglaterra, vai além de abrir mão da carne num dia da semana. É preciso se informar e refletir sobre o impacto que o consumo excessivo de carne provoca na nossa vida, na vida dos animais e na vida do planeta. No lugar de carne, o quê? Feijão. O nosso velho arroz com feijão. Um rodízio de alimentos no nosso prato pode traduzir uma atitude saudável, sustentável e também mais humana. Já existe um desenvolvimento da ciência, da produção de alimentos, da saúde, que dá garantia de que o homem não precisa mais torturar as outras espécies. Porque é disso que se trata. A forma como os animais são criados hoje para a produção intensiva de carne, no Brasil, inclusive, é uma tortura diária das outras espécies. Quem assiste e quem vê como a indústria da carne produz a carne, fica horrorizado como um homem é bárbaro com as outras espécies. No dia a dia dos animais e no abate dos animais. Nós queremos ajudar a divulgar os dados. Essa campanha começa aqui em São Paulo, por iniciativa nossa e da Sociedade Vegetariana, mas vai para o Brasil inteiro. Vamos logo para o Rio de Janeiro, que é uma linda cidade olímpica. E daí vamos para os outros cidades. Vamos chegar, inclusive, no Rio Grande do Sul.